Atenção de última hora, quatro suspeitos de envolvimento no assassinato de um taxista em três corações. Ah, ele se entregou, esse aí morreu, mataram esse homem aí. Rafael Silva é a inchada comendo, infelizmente eles mataram o taxista. E agora a polícia já quase com todo mundo preso, Rafael. Pois é, Demi, bom dia pra você, bom dia pra quem tem em casa. Olha, a informação que a gente acaba de receber da polícia militar, segundo o boletim de ocorrência, o quarto envolvido nesse crime que chocou o sul de Minas nesse final de semana, acabou se entregando na polícia civil, Demi. Segundo informações da PM, ele estava acompanhado do advogado e disse que levaria os policiais até o local onde estaria o carro da vítima, desse taxista, veículo que acabou sendo abandonado. Os policiais então foram com esse homem, junto com o advogado, até um cafezal que fica entre as cidades de São Bento Abade e Luminárias. E realmente, Demi, quando os policiais chegaram, o carro estava abandonado nesse cafezal. Segundo informações da polícia militar, dentro do veículo estavam os documentos pessoais do taxista, o carro estava com os vidros abaixados e a chave do veículo estava dentro dele. Nós estamos nesse momento em contato com a delegada regional para saber como ficou a situação depois disso, Demi. Será que ele ficou preso? Será que ele foi solto porque não estava mais dentro do flagrante? E a gente vai tentar voltar ainda nessa edição com informações a respeito desse quarto suspeito que acabou se entregando, viu, Demi?